Aos domingos, o minhocão, elevado conhecido pelo trânsito, se transforma. Fechado aos carros, o viaduto vira ponto de lazer e já é possível até assistir a um espetáculo teatral bem diferente na via. Sem querer, a sala virou coxia. O banheiro camarim. O quarto? Bem, o quarto também faz parte do espetáculo. O apartamento do ator Rani Guerra nem parece mais casa, desde que o grupo Esparrama começou a se apresentar da janela. Cada dia a gente se surpreende. Então você vai puxar uma fita crepe da parede e sai uma lasca da parede. Aí você fala, ok, né? É o teatro. A ideia surgiu durante os ensaios para uma outra peça. O apartamento fica bem em frente ao minhocão. Aos domingos, o viaduto é fechado para carros. E quem passava costumava parar para ver o que acontecia lá dentro. A gente descobriu que era realmente viável um espetáculo na janela. Quando a gente abre a janela no meio do ensaio e os palhaços estão ensaiando outra coisa e percebe que tem uma pessoa parando lá. Aí vai um palhaço, faz alguma coisa e aí para mais outra, outra, outra pessoa. E daqui a pouco você tem 10, 15 pessoas paradas em frente à janela que ainda necessariamente não tinham dramaturgia, não tinham pesquisa de voz, era só uma figura de um palhaço lá apontada. Assim, começou a surgir a ideia do espetáculo Esparrama pela Janela. Uma intervenção que acontece para quem está do lado de fora. O espetáculo já começou. Essa é a perspectiva que a gente tem aqui de dentro do apartamento. São três atores sobre um pequeno palco para que o público lá do minhocão possa ter mais noção do espetáculo. Mas a magia acontece do lado de fora e é para lá que a gente vai agora. É preciso ir a pé, da Amaral Gurgel, subir até o minhocão pela alça da Rua da Consolação. Alguns metros depois e já avistamos o público reunido em frente à janela. Então a ideia é falar um pouco no espetáculo sobre isso, sobre essa relação com o minhocão e como a gente pode subvertê-la. Então a história do espetáculo conta um cara que abre a janela um dia e cansado de tanto barulho que entra, resolve transformar aquilo em outra coisa. A distância da janela até o público é de aproximadamente sete metros. Por isso os atores têm que exagerar na cena para que a gente possa perceber melhor daqui. A gente pensou numa caracterização um pouco mais forte, né? Numa maquiagem e tal, que chegasse até o público lá no minhocão. Então a gente dá uma carregada boa no vermelho, nas linhas, nos contornos. Se eu converso com ele como eu estou conversando com você cotidianamente, não chega lá. Esse teste foi feito e a Arley Lígia falou, não, não chega, não estou ouvindo. Então tínhamos que falar, mas pausadamente não é mesmo. E aí chegava lá, normal. Não, aqui a gente está ouvindo normal, mas aqui está num tempo completamente dilatado. Eles não usam microfone, interagem de janelas diferentes. Usam roupas coloridas e bonecos que chamam ainda mais a atenção. Até mesmo de quem mora nos prédios vizinhos. No final, bexigas coloridas dão um toque poético e o público vai embora com uma outra percepção da cidade. É muito legal essa intervenção de sair do espaço do teatro. É muito gostoso assistir na rua mesmo. Você vê, é tão simples, barato, fácil de fazer e as pessoas perderam essa noção. A última sessão desta temporada do espetáculo Esparrama pela Janela é no próximo domingo, dia 23, às 4 da tarde. Mais informações na página do Facebook do grupo.